Hoje eu tenho certeza, se beber do trabalho, vou pra cima da mesa, me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de calar, e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela Tá facinho de eu fazer uma besteira, eu lhe dei um copo vazio e o celular dando bobeira Linha de ferro, chora no parque posto e nem faz mal pra saúde Quando for tudo prazo, pergunte, 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 mais uma coisa certa, seu ligado é merda Linha de ferro, chora no parque posto e nem faz mal pra saúde Quando for tudo prazo, pergunte, 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 mais uma coisa certa, seu ligado é merda Se eu ligado é merda